A Simone, eu vi ela aqui, Simone, obrigado. Mande um abraço pra Débora, tá? E agora com vocês a Eliane, que vai apresentar a Fanfarra. Obrigado, Eliane. Boa tarde. Pessoal aí da barraca, boa tarde. Tudo bem? Legal, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Simone, pela oportunidade desse ano. Estamos de volta com os projetos. Estamos com o projeto da Fanfarra. Aqui estão as duas escolas, Laranjeiras e o Cardona, né? Como é conhecido. Nós estamos com o projeto de futsal. Estamos com o projeto de dança. Tem o rete, tem o judô. Então tem muita coisa legal pras crianças aí, tá? E eu tô incumprida de fazer barulho, tá? O barulho é minha praia aqui, tá? Então essa criançada, pessoal, eles estão durante o ano inteiro ensaiando, se esforçando. Não é fácil, tá? Vocês verem que a última vez que eu montei uma Fanfarra infantil, ela era infanto-juvenil. Por quê? Os bumbos eram tocados por meninos de 14, 15 anos. Não por esses meninos e meninas que estão aqui hoje. Então eles são muito guerreiros, muito fortes. Eu sempre falo isso pra eles, sempre elogio mesmo, porque não é fácil o que eles vão fazer aqui agora. Tá? Então peço uma salva de palmas antecipada pra essa galera aqui. Bora arrasar, galera? Vamos lá? Vamos lá! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Música Música